As missões tripuladas à Marte podem parecer muito distantes, já que a NASA atualmente tem planos para colocar humanos em Marte entre meados e o final dos anos 2030. Mas, na realidade, essa escala de tempo é muito pequena, porque há uma série de obstáculos a serem superados primeiro. Um dos mais problemáticos é a exposição à radiação no espaço. Então, quão ruim é a radiação no espaço e em Marte? E o que podemos fazer sobre isso? Radiação pode significar muitas coisas diferentes. A luz que você está vendo agora é uma forma de radiação eletromagnética. A radiação também é o calor que emana de um sistema de aquecimento central de uma casa. Eles são inofensivos e até benéficos para nós humanos. Mas os astronautas precisam estar cientes de vários tipos diferentes de radiação no espaço. Tipos de radiação que podem retirar átomos do seu corpo, alterar seu DNA e causar síndrome aguda por radiação, ou até mesmo causar a morte. Curiosamente, o principal culpado pela radiação perigosa em nosso sistema solar é também responsável pela manutenção da vida na Terra, o Sol. Ele está constantemente emitindo luz em muitas frequências diferentes e tem um fluxo constante de vento solar, com partículas altamente energizadas como prótons, elétrons e partículas alfa, ou, em outras palavras, partículas subatômicas. Essas partículas e comprimentos de onda podem ser perigosos para os humanos, e de vez em quando eventos poderosos ocorrem na superfície do Sol chamados de erupções solares e ejeções de massa coronal. Por meio de uma combinação de fatores, o Sol ejeta bilhões de toneladas de partículas altamente energizadas para o espaço. Se uma ejeção de massa coronal fosse dirigida a um astronauta sem muita proteção, ele ficaria muito doente. No entanto, embora ruim, essa não é a maior preocupação dos cientistas que tentam superar o obstáculo da radiação espacial. Existem partículas voando pelo espaço que viajam ainda mais rápido do que aquelas ejetadas do Sol, conhecidas como raios cósmicos galácticos. São partículas que foram ejetadas de eventos extremamente energéticos que poderiam ter ocorrido há milhões de anos, como uma supernova. Eles variam de átomos de hidrogênio a elementos pesados, como urânio, que tiveram seus elétrons removidos, ou seja, apenas o núcleo do átomo permanece. Essas partículas foram aceleradas até quase a velocidade da luz e podem passar por uma espaçonave inteira ou um corpo de forma desimpedida. E quaisquer átomos por onde passarem serão ionizados. Felizmente, na Terra temos várias proteções naturais de toda essa radiação. O campo magnético da Terra é um, desviando ejeções de massa coronal e alguma radiação cósmica galáctica ao redor do planeta e para os seus pólos, onde impacta a ionosfera da Terra, produzindo belas auroras. Este campo magnético também protege a atmosfera da Terra de ser arrancada pelo vento solar do Sol. E é essa atmosfera que nos protege de qualquer radiação cósmica galáctica que tenha passado pelo campo magnético, já que essas partículas impactam as partículas da atmosfera antes de chegarem ao Sol. Então, como os cientistas esperam proteger os futuros astronautas fora da magnetosfera e da atmosfera da Terra? O primeiro obstáculo a superar é a própria viagem à Marte. Os astronautas precisariam realisticamente de pelo menos 100 dias para chegar à Marte da Terra, o que significa que eles ficarão expostos à radiação espacial por todo esse tempo. Felizmente, as partículas de explosões solares e ejeções de massa coronal são em sua grande maioria impedidas pela estrutura da espaçonave. No entanto, ondas de alta energia e radiação cósmica galáctica podem atravessar as paredes de uma nave espacial. As recentes missões com rovers em Marte mediram o quanto de radiação um astronauta absorveria durante o trajeto, cerca de 0.66 Sievert, ou equivalente a uma tomografia de corpo inteiro a cada 4 ou 5 dias. Em comparação na Terra, podemos esperar absorver 0.0025 Sievert durante o mesmo período de tempo. O que realmente impede que a radiação chegue até você é colocar muita massa no caminho. No entanto, simplesmente adicionar mais peso às paredes da própria espaçonave tornaria a decolagem proibitivamente cara. Então, um dos métodos atualmente sendo experimentados na cápsula Órion da NASA, durante os períodos de radiação particularmente alta, é se esconder em um bunker improvisado, colocando tantos sacos de suprimentos ao seu redor quanto possível. Curiosamente, o melhor elemento de proteção contra a radiação cósmica galáctica é o hidrogênio. Então, os cientistas também estão fazendo experiências com a ideia de armazenar a água nas paredes da nave. Outro método que está sendo investigado e que também seria útil na superfície de Marte é ter trajes espaciais feitos ou pelo menos revestidos com nanotubos de nitreto de boro hidrogenado. Esta substância é muito forte e também contém átomos de hidrogênio que podem proteger os astronautas da radiação. E esse material poderia até ser usado para fazer a estrutura da espaçonave, pois também é bom para suportar temperaturas muito altas. No entanto, mais testes ainda precisam ser feitos antes de ser confirmado como material ideal. A última opção que está sendo experimentada atualmente é a construção de um campo de força dentro da nave espacial, como uma espécie de pequena réplica da magnetosfera da Terra. No entanto, embora algo assim possa ser construído, ainda não é energeticamente eficiente o suficiente para ser colocado em uma nave espacial. Mas, talvez, na década de 2030, a tecnologia tenha avançado o suficiente para que isso se torne uma possibilidade real. Então, digamos que os astronautas tenham chegado a Marte na década de 2030. A situação da radiação vai melhorar até lá? Um pouco, mas nem de longe como na Terra. Marte não tem magnetosfera e tem uma atmosfera muito fina, o que significa que a proteção da superfície é mínima. Embora deva ser mencionado que quanto menor a altitude você for, melhor estará protegido. As estimativas colocam a exposição à radiação na superfície marciana em 0,64 milisieverts por dia, que é um pouco acima do limite de radiação aceitável pela NASA. No entanto, o plano não é apenas largar os astronautas na superfície. Uma ideia é que as missões anteriores poderiam ir à Marte para fabricar uma base usando regolito marciano e impressão 3D em preparação para quaisquer futuras missões estipuladas. Ter a massa do solo marciano acima de qualquer futuro assentamento protegeria os ocupantes da radiação, especialmente de ejeções de massa coronal perigosas. Caso uma dessas fosse em direção à Marte, a frota de espaçonaves de observação da NASA alertaria os astronautas fora do habitat para entrarem com bastante tempo de sobra. Então, embora talvez tenhamos muito mais testes para fazer, parece que existem algumas soluções alternativas em relação à radiação espacial. Considerando tudo isso, talvez a radiação espacial possa ser mantida em um nível baixo o suficiente para permitir a exploração humana de longo prazo fora da magnetosfera da Terra. Você acha que a humanidade algum dia será capaz de conquistar a radiação espacial? E o que você acha das nossas chances de eventualmente sermos capazes de colonizar o Sistema Solar? Você considera que talvez seja apenas um sonho infantil? Existe um obstáculo ainda mais urgente do que a radiação espacial? Deixe-me saber o que você pensa nos comentários. Então é isso. O quão ruim é a radiação em Marte? Muito obrigado por assistir. Gostou desse vídeo? Deixe o seu like e compartilhe ele com seus amigos. Isso me ajuda muito a fazer mais vídeos como estes no futuro. E também se inscreva para mais vídeos sobre o espaço, veículos espaciais, o nosso planeta e sistema solar e um infinito de descobertas sobre o cosmos. Quer estar por dentro das novidades em astronomia? Conheça nossas páginas nas redes sociais. Facebook, Twitter e Instagram. E se quiser ajudar com doações, conheça também nossa página para apoiadores. Eu vou deixar todos os links na descrição. Muito obrigado e até o próximo vídeo.